Bom dia, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo. Está começando o nosso Visita na Record, a nossa sala de estar de todos os domingos de manhã, pronta para te deixar bem informado, bem informada sobre as principais novidades da nossa região. De repente, um serviço passando por aqui, hoje você vai conhecer uma franquia na área de educação, hein? Saindo do forno aí com tudo e com um histórico também bem bacana que eu vou te contar já já. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Unicesumar está por aqui também com os seus polos regionais e também a sua história enorme aí de já há muitas décadas no nosso Brasil. Todos os detalhes você não pode perder. Vai participando, vai interagindo com a gente e os canais estão por aqui, hein? Bora então começar, bora saber o que é novidade na nossa região. Sabe quem está visitando a gente? É o sócio-proprietário da Inova Kids, Alexandre Beil. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Que prazer, prazer receber vocês. Prazer é todo nosso de estar aqui. Muito obrigado pela recepção. Com certeza. A gente está falando, gente, de algo que está saindo do forno, mas que já tem um histórico que eu vou te dizer em detalhes. Vamos entrar nessas imagens que a gente já vai entendendo. Este universo infantil e que fomenta muita coisa nova, gente. Coisa nova, mas já demandas antigas. A Inova Kids, gente, é o primeiro hub educacional especializado no ensino de educação financeira e também empreendedorismo para crianças e adolescentes, gente. Qual que é o objetivo? É contribuir para o futuro das crianças, que também é o nosso futuro também, promovendo e potencializando habilidades. Já ouviu falar naquelas soft skills? Em algum momento você ouviu falar, né? Soft skills empreendedoras, gente. São as competências socioemocionais também que vão ajudar essas crianças e adolescentes ao longo de toda a vida. Mas espera aí, Alexandre. Essa é uma demanda que todo mundo quer quando coloca uma criança dentro de uma escola. E sabe que muitas vezes, em sua maioria, não vai ter com excelência, com eficiência, do jeito que precisa. Agora, portanto, uma escola, a gente pode dizer, só para essa questão, certo? Exatamente. Muita gente nem sabe que precisa desse tipo de educação. E nos deparamos com esse problema já quando adultos. Imagina o qual seria diferente o mundo se tivéssemos educação financeira na infância. Se na infância tivéssemos a oportunidade de trabalhar habilidades socioemocionais, se pudéssemos treinar ferramentas empreendedoras, eu acho que o mundo ia ser um pouquinho diferente. Um pouquinho? Será que só um pouquinho? Muita gente hoje olha para o nosso mundo e fala, precisamos desenvolver essas soft skills em todo o mundo, né? Essas habilidades socioemocionais. E aí você pega alguém que já está formado, alguém que já está no mercado de trabalho, para voltar ali naquele nascer. Porque dizem que a criança, pelo menos até os sete anos aí, está na sua formação, no seu nascimento, das suas ideias, do seu caráter, do seu perfil. E aquilo que molda essa criança é que vai fazer diferença naquele futuro. A gente está tentando corrigir algo que deveria ter sido feito lá no início. Há muito tempo, com certeza. Eu tenho muitos amigos que, com certeza, você já deve ter se deparado com isso. A pessoa ganha três, tem um cheque especial de três e vive como se ganhasse seis ou sete. E eu acho que é importante a criança ter esse contato com o mundo real, com a prática, com o dinheiro, saber a lidar, entender o valor do dinheiro, não só como um papel, como uma moeda, desde muito cedo. Isso vai fazer com que ela tenha uma base muito boa para o futuro, para entender o que fazer, como e por que fazer, né? E a Inova Kids está fazendo isso diariamente. Como é que é? Me conta os detalhes. Vocês têm um hub, portanto, uma estrutura hoje, sede em Botucatu, mas já tem franquia nascendo no município de Toledo, no estado do Paraná. Isso, super novo isso. Isso é notícia fresquinha. Ó, que bacana. Exclusivo aqui no Visita, hein? Tem também franquias à disposição, para quem nos acompanha, de repente, fica de olho, então, para entender tudinho. Como é que vocês fazem essa educação acontecer, esse hub fomentar ali, as ideias borbulharem em Botucatu? Taísa, as crianças, eles aprendem desde muito cedo. Então, o nosso público é de seis a quinze anos. Então, trabalhamos com crianças e adolescentes. E eles têm essa oportunidade de vivenciar na prática o que o mundo é real. Atendemos todos os dias. Elas fazem uma aula por semana. Essa aula tem duas horas, é a duração dela. Temos nos três períodos. Ou seja, em geral, no contraturno escolar, a criança já foi para a escola ou vai para a escola à tarde, e aí, de manhã, tem essas duas horas diárias. Ou à tarde, ou à noite, aonde fique melhor até para a agenda dos próprios pais. Eu acho que faz parte a gente entender como é a agenda do pai para receber esse aluno lá. E a gente precisa muito da família presente, porque sabemos também que muitos dos problemas que as crianças vão desenvolver no futuro, de não saber lidar com o dinheiro, de não saber lidar com o sócio emocional, vem da família. Então, a gente gosta muito da família presente conosco. Sim. Vivenciando e vivendo tudo o que eles estão aprendendo. E também sabendo lidar com esses traumas familiares, né? Com certeza. São esses traumas que a gente passa para as nossas crianças, e aí, ao invés da gente construir coisa nova, a gente vai só perpetuando aquilo por gerações. Thais, eu falo algo assim, você é mãe, tenho certeza que já deve ter falado para o pequeno, não conversar com estranhos na rua. Fazer networking é o quê? Exatamente. Eu tenho o meu que tem nove anos, o Vicenzo, e eu sempre falo para ele, falo, filho, você pode conversar com quem quiser, desde que a tua referência seja seu pai ou sua mãe. Então, falar bom dia, boa tarde, ser educado, está liberado. O que você não pode, é ir buscar um pirulito com essa pessoa, tomar um sorvete, isso é proibido. Comportamentos estranhos. Ensine as suas crianças a não... Exatamente. Certo? Exatamente. Porque, assim, a gente vai lidar com o desconhecido o tempo todo na vida, né? Na vida. Precisa lidar. E muitas vezes não surpreendemos com esse desconhecido, né? Com certeza. Se tornam amigos, se tornam família, mas os comportamentos estranhos, inclusive, motivos... São esses que nós devemos detectar. De muitos abusos sexuais, atenção, família, hashtag fica a dica, comportamentos estranhos. Ensine as suas crianças justamente a olharem para isso, viu? Se aquele comportamento está estranho, explique para ela quais são aqueles comportamentos, que a gente já sabe, né? Que são estranhos, e a criança não deve ceder, não deve ir atrás dessa pessoa de maneira nenhuma. Tem que ter verdade ali com os pais. Então, vocês fortalecem esses valores também, essas raízes. Esses valores, eu acho que são os princípios básicos para que uma sociedade seja formada da forma correta. A educação é a única arma que tem o poder de mudar sua casa, seu bairro, a cidade, o mundo. Através da educação, através da conscientização, a gente consegue fazer muita coisa. Com certeza. E a gente fala da Innova Kids saindo do forno, por quê? Sendo que a gente tem aí uma marca já registrada desde 2016. Saindo do forno, porque a escola hoje está com a sua unidade toda reformulada, identidade, marca, tudo. Estamos com a nossa escola modelo, o nosso hub modelo, está aqui em Botucatu, e nós entramos num processo de expansão. E aí você já deu a nossa notícia, já começamos o ano muito bem. O mercado de franquias, o setor de educação é extremamente aquecido, e nós acabamos de vender uma franquia para Toledo, Paraná. Inauguração acontece agora no meio do ano. E eu acho que o nosso grande propósito é levar a educação empreendedora e a educação financeira para todos os lugares do Brasil. E uma metodologia de acordo com as normas da BNCC. Sim, estamos adequados à BNCC, e o que é muito importante, né? Como sempre conversamos, educação financeira e empreendedorismo devia ser currículo nacional, devia ser obrigatório isso, né? E isso está se tornando uma realidade. E eu acho que nós, de forma muito feliz, conseguimos montar um material extremamente acertado, já nos adequamos a todas as normativas, então está indo muito bem. BNCC, para quem não se lembra, Base Nacional Comum Curricular, tá? Que tem aí, atrelada ao MEC, o Ministério da Educação, portanto, atendendo, assim, uma demanda latente do setor de educação. E tem também, para quem deseja, um curso de férias, certo? Vou deixar a criançada onde? Fica na televisão, o celular não está aprendendo nada. Vamos levar para Nova Kids. O curso de férias, ele é muito bacana. Ele é um curso intensivo. Ficamos com a criança lá durante uma semana. Ele é uma prévia do que acontece no curso no PROD normal. Eles ficam uma semana, no final da semana, a gente faz um garage sale, é super bacana. Eles colocam em prática tudo o que aprenderam, vendem produtos. Olha! Isso é muito legal. E o dinheiro fica para eles, o dinheiro é deles. A nossa formatura, ela também é diferente. Não é um canudo que eu entrego, não é um auditório. Não, nós montamos uma feira do empreendedor e o produto que eles desenvolveram ao longo do semestre, eles colocam lá para vender. Que demais! E aí o dinheiro é deles. Bacana! Já vira empresário ali mesmo. Com certeza! É bom demais a gente ver iniciativas como essas, né, gente? Ainda mais aqui, começando da nossa região, direto de Botucatu, porque a gente passa a enxergar a criança com potencial, né? Por quanto tempo a criança foi só um depósito de muita coisa e tinha gente que acreditava ainda lá no passado, que criança era aquela, era um adulto em miniatura, né? Que tinha que trabalhar, enfim. Mas no fim das contas, virou depois depósito de muitas coisas e agora a gente vê criança como aquela que cria, que pode fazer as coisas. Assim como a gente tem no dia a dia, né, dentro de casa, a criança de seis a sete anos pode lavar louça, pode já arrumar cama, pode também começar a pensar num negócio. Por que não, gente? As crianças estão mais criativas do que nunca ultimamente, né? E eles já vêm com isso de fábrica, né, Thaisa? Vamos incentivar. Eles já vêm com isso já de fábrica, né? A criatividade é inerente. Nós adultos vamos para um consultório médico, muitas vezes, quatro adultos mal se cumprimentam. Se você colocar uma criança num canto de cada praça, eles vão se encontrar, vão fazer amizade e vão brincar. Eu acho que nós precisamos pegar essas ferramentas que eles têm e potencializar. Sim. Essa criatividade é capaz de mudar o mundo. Com certeza. É só a gente lapidar do jeito certo. Então, para quem quer aí lapidar do jeito certo, quer ter acesso à Innova Kids como aluno, colocar o seu filho aí na Innova Kids, ou como empresário aí, estabelecer franquias, espalhar essa ideia pelo Brasil e quem sabe pelo mundo, quais são os contatos aí? Olha, nós temos o nosso Instagram oficial, que é Innova Kids Botucatu. Lá você vai conhecer a escola, ver todo o trabalho que estamos fazendo com as crianças, tem depoimentos de pais, é bem bacana. Tem o nosso Instagram, que é o Instagram oficial da franqueadora, que é só o Innova Kids. E é super tranquilo nos achar nas redes sociais, a gente está à disposição. Que bacana. Está aí para você, portanto, aqui também no nosso rodapé as informações. Alexandre, volte com outras novidades, certeza que virá em breve, viu? Com certeza. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço aqui de bater esse papo com você. Obrigada. E na volta do bloco tem mais educação, viu? A Unicesumar está passando por aqui. E antes da gente ir para o intervalo, um lembrete. Você sabe, né, que a Record Paulista está transmitindo os jogos da Série A2 do Paulistão. Os times da nossa região estão aqui na nossa telinha. E para você saber todas as notícias e as rodadas da Série A2, o nosso esporte Record interior leva tudo de segunda a sexta por meio da Record Paulista dentro do Balanço Geral. É, os times da nossa região estão bombando esporte regional com tudo, porque é para você colar na grade. Rápido intervalo, hashtag ficou essa dica. A gente já volta. E aí Legenda Adriana Zanotto